Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canal de Ita Guerra. O presidente Donald Trump, em visita à Índia, anunciou um contrato de 3 bilhões de dólares em venda de armamento, inclusive para helicópteros MH-60R C-Hawk. Eu vou falar alguma coisa do helicóptero, depois eu quero voltar a esse acordo aí, porque é um dos maiores desse início de século, tirante aquele da Arábia Saudita, que o Trump também vendeu muitas armas para os sauditas, é um dos acordos mais importantes. Então vamos conhecer primeiro esse helicóptero que os indianos vão operar, depois eu quero falar um pouquinho do acordo. Bom, essa é uma foto do novo MH-60R que vai ser vendido para a Índia. Eu ainda não sei qual é a suite de aviônicos deles, mas eu acredito que sejam alguns similares e os empregados pela Maria do Brasil, só que de versões mais recentes, uma vez que existe quase 10 anos de diferença entre um contrato e outro. A Lockheed já teria negociado mais de 300 MH-60R no mundo todo, e um dos programas mais bem sucedidos parece que é o australiano, a versão australiana nós vamos trabalhar ela qualquer dia desses aqui no Canal Arte da Guerra. Bom, como é que funcionam essas compras? Vai servir a FMS, né? E normalmente o país emite uma LOR, uma Letter of Request, uma carta de requerimento, né? Onde ele solicitou a compra e foi dado aceite nessa carta. Eu não sei quais foram os aviônicos que os indianos escolheram, a gente vai acompanhar isso aí mais para frente, acredito que eles devem pedir uma suite de radares bastante modernos, funcionários também e sistemas defensivos aí contra mísseis, tanto atraídos pelo calor como guiados por radar. Nós vamos acompanhar isso e trazer aqui para os nossos assinantes do Canal Arte da Guerra. Bom, a lista preliminar que eu consegui aí é o seguinte, né? Helicópteros Apache, 2,3 bilhões de dólares. Jatos Boeing P-8I de reconhecimento marítimo, emprego aeronaval, né? 3 bilhões de dólares e canhões M777, 700 milhões de dólares. Fora o fato que os Estados Unidos estão tentando vender o FA-18 Super Hornet também e o Lockheed F-21 para índice. Então, realmente, se fechar tudo, vai ser um contrato fora de série, vai movimentar muito o setor de defesa norte-americano. Foi mais um gol do Donald Trump aí. Bom, gente, já vem o Bernie Sanders dizer que ao invés do Trump enriquecer a Boeing, a Raytheon e a Lockheed, ele deveria fechar acordos de parceria, né? Acordos climáticos com o Angel. Ora, gente, tudo na vida... Eu acho o seguinte, o Sanders não perde oportunidade de perder oportunidade, mas tudo na vida tem uma hora e um lugar, tá? Eu não sei se o Sanders sabe, ele é candidato a candidato à presidência dos Estados Unidos, mas a indústria de defesa americana, ela é extremamente potente, ela gera milhares de empregos aí, ela gera votos, tá? Essa é a realidade. Eu não sei se ele já se tocou isso aí ou se está falando para a torcida, para o eleitorado dele, mas eu acho que ele já começou a pré-campanha com o pé esquerdo. O fato é que a Índia, ela precisa desses, principalmente desses helicópteros, porque ela está reformulando a força naval dela, né? Ela fez mais ou menos o que a Marinha do Brasil fez. Ela trocou o Sikin pelo Siroc, né? A Marinha do Brasil fez isso anos atrás, eu já falei diversas vezes aqui do nosso programa do Siroc. Se bem que o nosso é o S-70 Bravo, o DL-MH-60R tem algumas diferenças. Mas o que acontece, gente? Os indianos, eles têm sérios problemas ali com o Paquistão, com o China, uma série de coisas. Se eles não comprassem dos Estados Unidos, iam acabar comprando de algum outro país. Isso é um fato, tá? A Índia tem uma preocupação muito grande com suas fronteiras, com soberania. Eu já fiz vídeo aqui falando, né, da bomba atômica indiana. Então é aquilo, é quem faz o melhor negócio. Foi um golaço da administração Trump, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que nós precisamos ser realistas. Eu sou contra um mundo armado até os dentes. Agora, se um país precisa e você tem esses insumos no seu mercado, então venda, meu amigo. Porque se você não fizer isso, outro país vai fazer. O nome disso é geopolítica. E a nossa dica de hoje tem tudo a ver com o assunto, tá, gente? Que é o Bazar Atômico, que fala da proliferação nuclear nos países de terceiro mundo. Vamos lembrar que a Índia é uma potência nuclear assumida. Ela já fez diversos testes nucleares aí. E eu lembro que todas as vezes que vocês compram livros e outros itens no canal Arte da Guerra, vocês, além de adquirir cultura, tá, para você, para os seus amigos, você pode presenteá-los com livros, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra no nosso trabalho de educação. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Queria lembrar que logo na sequência já está subindo aí um vídeo sobre as operações dos Vulcans nas Falklands. Eu levantei algumas dúvidas aí em apoio a um artigo excelente que o Albert fez no Velho General que está na descrição desse vídeo. E, para quem é assinante do Clube de Canais, saiu um vídeo hoje sobre as operações do Hezbollah no Brasil. Se você não é assinante ainda, não perca, tá. Por R$7,99 por mês, vocês têm direito a vídeos exclusivos do canal Arte da Guerra. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Aguardo vocês agora no vídeo do Vulcans. Sempre com responsabilidade e compromisso. E fé no Brasil, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto